Mundos divididos Especialista em dar vida a vilões terríveis O ator Alejandro Tomasi simplesmente arrasou em Coração que Mente É sério, se você concorda comigo, comenta aqui nesse vídeo O seu Damien Ferrer é aquele tipo de vilão asqueroso, covarde, psicopata, assassino Que não mede esforços pra fazer o mal e pra fazer as coisas darem certo pra ele Se tudo isso não passar de uma mentira sua, você vai se arrepender de ter nascido E com as atitudes dele ele muda o tempo inteiro o enredo da história